Patrick mal chegou no time do São Paulo, mas já pode estar de saída. E o PP que não consegue achar seu jogo, a torcida não está feliz com o único contratado. No entanto, temos que ser sinceros, o São Paulo está nas quartas de final da Copa do Brasil, pode ser um título inédito, temos agora pela frente o Palmeiras. E o nosso elenco está na sua tela, eu li todos os comentários aí do primeiro vídeo e lá no meu Instagram também, outras sugestões chegaram para reforços do Tricolor. Um dos mais pedidos foi o Gustavo Scarpa, do nosso adversário e um dos maiores rivais do São Paulo. O Palmeiras talvez não vai querer vendê-lo, mas vamos oferecer o máximo aí, 24 milhões. E o Gustavo Scarpa sim, quer vir jogar no São Paulo, vamos até abaixar o salário do cara. Enquanto a gente aguarda essa resposta, só dá uma ligada, que vocês pediram muito o novo meia atacante, porque o Nicão é ponta-direita. Ele está improvisado como meia e não está rendendo tanto, cansando muito rápido. É por esse mesmo motivo que vamos dar chance para o Igor Gomes dar seta piscante, cara. O Nicão fica como opção do Rigoni no banco. Galera pedindo muito também para dar uma chance para o Luan, cara. E vamos deixar ele aí no banco, quem sabe ele entra no segundo tempo. Nicolou o embrasadão para o episódio de hoje, se tu está curtindo já sabe, né mano? Fortalece a massa, bora bater 1.500 likes para garantir o terceiro, o quarto, o quinto, o centésimo episódio. Essa Master League tem tudo para ser histórica, como a da Chapecoense foi. E se inscreve aí também se não é inscrito, ativa o sininho, me siga no Instagram e entre para o nosso grupo secreto no WhatsApp, onde eu também estou sendo membro a partir de 4 e 9 e 9. Bola daqui dá até para bater direto, tu está doido? Vamos meter essa sarrapada, Rafinha. Bateu, bateu rasante no canto esquerdo. Gabriel Menino dominando, tocando tabela. Dudu, Jandrei sensacional. Batuesta devolve para o Rony, cruzamento perigoso, Navarro, Jandrei de novo, pegou duas, cara. Enfiada para o Navarro, ninguém marca. Ninguém marca, é gol do Palmeiras. Extrema facilidade para o Navarro fazer o gol. Se o Navarro fez, é porque estava fácil demais. Igor Gomes, não abaixa a cabeça, a gente está mal na partida, mas dá para recuperar. Tem muito jogo pela frente, o tapa na medida, Caleri protegeu, sobrou, bateu em cima. Volta no Pepe, domina e toca no Patrick, a bomba, vai entrar, vai entrar, tira de soco o goleiro. Quem passa? Toma. Ah, era no Rafinha, mano, era no Rafinha. Valeu, Igor Gomes tomou, Rafinha vai, bate. Escanteio São Paulo. Deu tempo de acréscimo ali, já estourou o tempo, o juizão deixou mais um ataque, entrou. Roubado, na cara dura, mano. Já estava com três, já acréscimo a bola no meio campo. Sinceramente, não sei o que deu, cara. Vamos tirar o Caleri, seta para baixo, a gente mete o Luciano Rigoni. Também não está bem na partida, apesar da seta para frente, né? Vamos ver se ele joga bem como meio atacante. O Igor Gomes está apagado, a gente mete o Nicão nessa ponta direita pela primeira vez. O Nicão tomou a bola, tenta a velocidade, vai puxando o São Paulo para o ataque. Marcação não chega, agora chegou ele, distribui no Luciano. Tem na área, um, dois, chegando, bola passou, sobrou, Rigoni. Gol do São Paulo. Desconta no Morumba. É bola de puxada com o Nicão, deu tudo certo. Primeira vez que o Nicão joga na direita. O Rigoni foi para o meio, recebeu, botou lá dentro. Tamo no jogo. Rony cruzou no Dudu. Baixinho chegou antes. Vamos lá, Rafinha, passa. O Rigoni passou, bola para ele. Aí na medida para cruzar, devolve no Nicão. Viu, Rafinha, tem dois na área. Preparou, Rafinha. Péssimo. Navarro escorou ali de graça para o Patrick. Vem o São Paulo. PP devolveu no Luciano. Chegou, vem de tabela, pediu devolução. Bate no meio para o Lomba. O Navarro vem, arboleda, saiu mal no bote. Rony. Gol do Palmeiras. 3 a 1 no placar. O time agora se manda, né? Vamos tentar descontar de novo. Bola dominada pelo Luciano. Posição legal. Patrick passou. É bola no PP. Vai, PP. Vai, PP. Rola, PP, mano. Bugou o jogador nosso. Ele ficou parado esperando a bola no pé. Poderia ter atacado ela. É escanteio. Rigoni mete ela na área. Fechadinho para o Rafinha. A sobra é do Colorado. O Jandrei está ali no jogo. Bola para ele. Jandrei em cima do nosso companheiro. Atrapalhou, cara. O nosso companheiro atrapalhou o gol do Jandrei. Se liga aí os outros jogos. 2 a 0 Flamengo. O Corinthians perdeu de 2 a 0. O Galo 3 a 0 no Grêmio. Aguardamos e recebemos agora a resposta do Gustavo Scarpa. Mano, ele está pedindo um pouco mais de salário. 8 milhões e 100. Eu acho que vale a pena para a meia atacante. Vamos dar o chapéu no Palmeiras. Está fechado. Assim que abrir a janela, Gustavo Scarpa é o novo camisa 10 do São Paulo. Vamos lá. Estreando o uniforme novo. Jogo da volta. Só 2 a 0 para a gente passar de fase. Bola lançada. Arboleda chegou protegendo. Bola no Deiverson. 1 a 0 Palmeiras. Está pedindo bola o Igor Gomes. Já toca no Patrick. Boa de tabela. Olha aí o Miranda. Miranda! Gol do São Paulo. Diminui o agregado. Agora precisamos novamente de 2 gols para pelo menos levar essa partida para os pênaltis. Já está o Caleri. Botou para correr o Igor Gomes. Tentou por cima no PP. A bola sobra era para o Miranda. Voltou de novo. Bate em cima da marcação. Escanteio para o São Paulo. Miranda é atacante nesse jogo. Quem vem cobrar é o Rigoni. Vamos lá no capricho. O Rigoni fechadinho. Igor Gomes subiu. E a bola vem junto. Mais um escanteio. Bola curta é no Caleri. Está pedindo posição legal. Levantou. Vai pintar. Igor Gomes tenta. Sobra no Colorado de novo. Melhor para o Deiverson. Não deixa ele pegar. Mas tem bola aí. Igor Gomes. Que bolaça para o Miranda. Vai soltar o Lunapo. Tem um desvio ainda. Nesse segundo tempo eu vou sacar o Miranda. Isso mesmo. A gente vai jogar só com o Arboleda ali na defesa. Vamos para o tudo ou nada. Literalmente 2 gols, cara. Só dessa forma para a gente conseguir. Bola ali preparada com o Wellington. Olhou para a área. Cruzou. Igor Gomes. De voleio. Já deu o tapa ali tranquilo. Favorável com o Luciano. Dele para o Patrick. Arboleda também se manda para o ataque. Sem zagueiro. Palmeiras. O São Paulo aliás. Olha o Arboleda. Arriscando de longe. É a tática mais suicida que a gente usou na série até agora. Rigoni levanta. Igor Gomes com o Deiverson. Bola no Colorado. Vai bater. Preferiu o toque no Rafinha. Para fora. Eu não acredito. Eu não acredito que essa bola não foi dentro. Bola forçada. Deu de boa. Olha o Luciano mandando para o Rigoni. Vai caprichar Rigoni. Tenta ganhar. O Jorge ficou caído. Segue o lance para o São Paulo. Patrick. A bomba. Com um desvio na marcação. Que sufoco. A gente vai metendo aí no Palmeiras. Vem Rigoni. Mais uma bola fechadinha. Arboleda subiu. Bola sobra. O Luciano estava marcado. Volta ali. A gente tem mais um escanteio. Dominando o Rafinha. Botou bola na direita para o Rigoni. Invadiu a área. Colocou na área. O Jorge tirou. Vai de novo Arboleda. Tentou. Agora tem um contrário. Ataque. Errou o passe. O Palmeiras. Dei. Versão conserta tudo. E erraram de novo. Arboleda para o Luciano. Tabelinha. Arboleda. Não consegue finalizar. O Palmeiras mete uma retranca violenta ali. Mais uma do São Paulo. Que jogo, velho. Que jogo. Limpa para bater. Igor Gomes caiu. Deu falta. Juizão. Vamos bater direto. E o Rigoni já pediu para bater essa 80. É o melhor cobrador. Foi para a batida perfeita. Rigoni. Rigoni. Espetacular. Sensacional. O Everton. Não deixou o gol do São Paulo acontecer. Olha a curva que ele meteu na bola. Mais uma parada é com ele. Rigoni. Vai de três dedos. Cruzamento. O Everton tirou. Sobrou no peito do Colorado. Tira em cima. Da marcação estava sem goleiro. Já está contratado para o time do São Paulo. Mas ele joga para fora. Perdeu a chance. Colorado já viu o lançamento para o Luciano. Um bolão. Luciano chegou. Olhou. Mandou para o meio. Não consegue o Kaleri. Aí já era. Agora já era. No mano a mano. O Dudu bateu. Fez. Levantamento. Subiu. Bateu para fora. Fim de papo. A gente jogou muito mais. Mas perdeu. O nível lenda é assim. Não tem chororô. É nosso primeiro ano. Como técnico. Já estão perguntando sobre o PP. Talvez eu possa usá-lo. Ainda não decidir o que a gente vai responder. Pergunta idiota. A gente já usou ele na Copa do Brasil. O Miranda pode estar de saída. E também o Rigoni. Já recebeu até uma oferta do Bolonha. Da Itália. Conferindo. A oferta dele é de 19 milhões. Exatamente o valor que ele tem no mercado. Mas nem a pau que a gente vai vender isso. Já vamos até interromper as negociações. Logo de cara. Temos oferta também pelo Colorado. Ele é bom jogador. Mas vale muito pouco. A gente também recusa. Oferta de 19,350. A mesma coisa para o Patrick. Assim como o Rigoni. Recusamos. Também tem o Reinaldo. A mesma parada. A gente interrompe também cara. Esses caras aí não vamos vender. Agora tem uma oferta muito boa pelo Wellington. Mas ele vale 50 milhões. A oferta é de 33. Vamos renegociar essa parada. E oferecer a multa recisória pelo menos que é 38. Ou se pá mano. A gente tenta depois renovar o contrato dele. O Marquinhos que é ponta esquerda. Vale muito no mercado. A oferta é medíocre. Pelo que ele está valendo. Vamos pedir o Teto. Que é a multa de 45. Zagueiro Alce. 4,500. Ele vale 7,700. Vamos pedir aí por ele. 7 milhões então. Juan Santos centroavante. Vale 22. A oferta é de 12 apenas. Vamos pedir 20. Vou tentar mais um pouco essa tática aí de 3 atacantes. Mas se não der bom cara. A gente vai alterar a formação aí do time para 2. Eu fiquei confiante. Apesar da eliminação aí no último jogo. A gente jogou bem melhor que o Palmeiras. Que na teoria tem um 12. Se não o melhor time do Brasil. Para fazer essa estreia contra o Cuiabá cara. O Arboleda está seta para baixo. Eu vou começar aí com o Léo Pelé jogando de zagueiro mesmo. E a gente tem o mesmo elenco que foi eliminado aí pelo Palmeiras. Com exceção é claro do Reinaldo que está voltando de lesão. Torceda já com uma pulga atrás da orelha. Bola rolando para cima dos caras. Patrick faz o desarme. Vem chegando o Pitbull. Passou na boa o Caleri. Domina e faz Caleri. Na saída do goleiro. Beija a trave. Volta aí. Cruzamento de novo. Caleri. Não é possível. O chute foi do Pepe. A bola não entra mais. O São Paulo começa muito bem cara. Ganhou ali na boa. Igor Gomes cruzou. O Pepe bateu. Ela toca ainda no Rigoni. No Caleri aliás. É escanteio. Vem o Rigoni para bater. Caprichou. Vai brigando no alto. Rafinha mandou para o Patrick. Volta Reinaldo. Bate em cima do companheiro. Outra sobra do São Paulo. A gente mete pressão. Mas o gol não saiu ainda. Enfiada de bola. Parou para o Patrick. Colocada. Walter. Igor Gomes puxa o contra-ataque. Estica a bola para o Pepe. Na ponta esquerda. Um bolão. O garoto vem chegando. Invadiu a área. Olhou para trás. Patrick. Gol do São Paulo. Patrick. Camisa 8. O pitbull. São Paulino recebe e faz. Bota lá dentro. Olha a bola, moleque. Jogadaça de velocidade do Pepe. Boa bola. Dominando o Caleri. Tem passagem ali. Tentativa voltou para ele. Walter fica com ela. Aí dominando essa bola. Tentando trazer para o chute. Jandrei defendendo. Pepe já viu o Reinaldo passando. Aí o lateral esquerdo do São Paulo. Deu o corte. Olhou para a área. Mandou. Batida do Igor Gomes. Voltou uma. Voltou duas. Mas não no gol. Igor Gomes caminha para o meio. Viu o Caleri. Protege. Gira. Caleri olhou. Bateu. Não entra de novo. Olha aí. Vai brigando. Pepe ficou com ela. Para fazer. Dentro. Gol do São Paulo. Que lambança do sistema defensivo. O Walter perdeu. O Paulão também. E o Pepe não perdoa. De biquinho. 2x0 na estreia. Meteu cruzamento. Tira a zaga. Vamos acabar. Juizão. Fim de papo. Para começar com o pé direito. Essa série A. Pepe melhor em campo cara. E os gigantes estão vencendo. Mas o atual campeão Galo perdeu na estreia. O Palmeiras também. Se liga que agora a gente vai jogar contra o Fortaleza. E eu estou pensando em colocar dois atacantes. Mas o time jogou tão bem na estreia. Que a gente vai tentar manter. Para tentar renovar também o contrato com o Miranda. Baixar aí o salário dele cara. E vamos ver se o cara vai topar. A gente tem ofertas recebidas. Uma pelo Luan. Eu não vou aceitar. Tem a do Wellington. Os caras aceitaram dar o valor máximo que era 38. Então fechamos. O cara vai embora. A gente precisa de um outro lateral esquerdo. O Marquinhos. Os caras ofereceram 39. Ele vale 52. A gente pediu mais. Mas os caras recusaram. Eu só vou se for 45. O Alce. 5x100. O Empoli cara. Não vou renovar o contrato. Ele também não está nas nossas pretensões. Acho que vamos aceitar. Assim que os caras toparem ou não. O Alce sim cara. A gente está aceitando a proposta aí de 5 milhões. Agora temos 76 no banco. O Juan Santos. Apesar de tudo. O Leganê. Só que é da 14. Eu estou aceitando também. A gente quer fazer um caixa forte. Já temos 13 milhões em salário. E 91 em transferência. Novamente deixar o Arboleda no banco. Segue. Seta para baixo. A gente vai com o Léo Pelé. E olha que a bola já está rolando aqui na Arena do Castelão. Dele para o Caleri. Protege. Espera o contato. A para no Patrick. Solta a bomba. Ela tem desvio. O Boé que defende. Terminando o primeiro tempo. O Tinga tem. Bola cruzada. A Jean André defende. Mas volta o lance que a gente fez falta com o Arboleda. Na verdade era o Léo Pelé que fez a falta. Lucas Lima na cobrança. Tira de soco. Boa defesa do Jean André. Não conseguimos atacar aí o Fortaleza no primeiro tempo. Bora colocar o Luciano. Mano. E eu dessa vez vou fazer um sistema bem louco. Vamos dar uma recuada aqui no Rigoni. Para jogar de meia de ligação. O PP a mesma coisa. E a gente vai jogar com dois centro-avantes. Eu vou na verdade cancelar aí a alteração do Caleri. A gente vai jogar ele para um lado. Vamos jogar o Luciano para o outro. E vamos tirar sim o volante. O Patrick está mais cansado. Luciano vai no lugar dele. E olha o sistema que a gente arrumou, moleque. É nesse jeito. Colorado só de volante. Caleri e Luciano de centro-avantes. Romero girou. Bateu. Jean André. E defende. Rafinha no Luciano. Dele para o Igor Gomes. Caminha. Dá até o chute. Dá até a pancada. Bomba longe do gol. Aí vem o Rafinha puxando o contra-ataque. José Wellinson caiu. A bola é top. Luciano apareceu. Vamos passar. Que bola no Caleri. Devolve para o meio. Vai, vai. Igor Gomes. Recuou para o Marcelo Boeck. Léo Pelé não pega. Olha a bomba. Jean André espalma para o meio. Miranda afasta. Olha a bola que tem. Vamos controlar o Jean André aqui. Vem na pegada. No controle manual. A gente não toma o gol de falta. E olha só o que tem. Iago Pikachu pegou. Botou na frente. Deu a bola para o Renato Kaiser. Erraram o contra-ataque. Verdade que a gente tentou. Tentou. Mas faltou um pouco de capricho aí, mano. Para sair com a vitória aí fora de casa. Mas o empate, é claro, é muito melhor do que perder. Ainda temos que buscar alguns reforços para o nosso time, cara. O Scarpa vai chegar para a meia atacante. Mas a gente precisa ter um outro lateral esquerdo reserva. Está bom, já que a gente vendeu o único que tínhamos no banco. E, cara, sobre a defesa, eu acho que até está boa. O Arboleda ainda não fez a estreia. Mas a gente vai dar um jeito. Lá no ataque, o PP está fazendo sua parte. Tentando o ataque. Ainda não sabemos se é o Luciano ou se é o Caleri. Está complicado também. Estamos juntos sempre. E até a próxima. 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 Obrigado.